E aí, donas e donos de gatos, tudo bem? Aqui é do site PaixãoPorGatos.com e esse é o Minuto do Gato, onde nós damos dicas rápidas e úteis sobre gatinhos para você que tem pouco tempo. Hoje vai ser um vídeo rápido só para te recomendar alguns artigos que vão te falar diversas curiosidades sobre gatos. São três artigos que não só falarão algumas curiosidades, como também vão fazer com que você consiga cuidar melhor do seu bichano para ter um gato mais feliz e saudável. Para quem gosta de curiosidades sobre gatos, esses artigos são leituras obrigatórias. Eu também quero te convidar a participar da nossa lista VIP de e-mails e assistir um vídeo completo sobre cuidados com gatos, com três dicas que podem fazer seu gato viver até o dobro da expectativa média. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição, beleza? Caso tenha gostado do vídeo, dê o seu curtir aqui embaixo, assine nosso canal e compartilhe o vídeo para ajudar a informar outros donos de gatos e espalhar o amor para esses nossos amigos peludos. Um abraço!